Já faz um tempo que eu ando por aqui Tanta gente querendo me ver subir Vem ver como eu tô bem, aceita que eu tô bem Pinsalos que eu vou lá, tô pronta pra decolar Tô na subida e ainda vou subir Mas vida ensina, atente e se alce 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 Mas vida ensina E aí 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 Tchau. Tchau.